Música Comprimento da igreja com a paz do Senhor, amém? A Bíblia é um grande mistério que não se pode explicar Mas com a ajuda do Espírito Santo podemos interpretar Conta histórias verdadeiras e milagres realizadas Escritas por grandes homens que por Deus foi inspirado E a sua autoria foi de médico, pescador, foi de funcionário público, com pelo governador Até custodão e tendência da honra participou A Bíblia é um livro sagrado difícil de acreditar Um peixe engolindo o homem que foi lançado no mar E o outro andando sobre as águas de um anjo mesmo a falar Na mão deu sete mergulhos no jardão pra ser curado Jogué deu sete voltas e o muro foi derrubado Sete dobertais tocavam, sete anciãos gritavam Como Deus tinha falado Eram sete sacerdotes levando sete buzinas Robiando sete vezes a mulher Na esquina o muro caiu Todo o povo de Deus viu nessa cidade a ruína As sete creches arrasas, sete caças recebeu As que estavam fracassadas, certamente reviveu As estrelas brilhavam, ouviu a voz que suava do sete Espírito de Deus Havia sete animais, sete Espírito, sete monte, sete selos Viraram o horizonte, tinha sete candeir e sete estrelas brilhantes Tem um dos sete anjos com sete taças na mão Falou comigo dizendo Vou te mostrar uma visão A esposa do cordeiro será levada primeiro pra morar em Sião Vou terminar este verso pedindo sua oração Medite bem nessa história Alimente seu coração Palavra da Bíblia Sagrada Fruto da inspiração Aleluia 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 Oh Espírito Santo Aleluia Havia uma terra chamada Nair Lugar onde o povo cultivava o campo de mentiras E toda a cidade trabalhava muito ali Sonhando e vendo os campos sustentar suas famílias Aleluia, aleluia E sempre que o campo estava pronto pra colher Os inimigos vinham e atacavam de repente Pois eram os chicotes e temidos pistãos Assolavam o povo de Deus Matavam e roubavam sem temor Até que um dia um paulente ali apareceu Cheio do Espírito de Deus Em meio àquele campo assim fratou Eu sou o Samar, meu campo de mentiras eu vou defender Os filhos de Deus aqui agora vão morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o Samar, com a mente de Davi o rei de Israel A força do meu braço vem do Deus dos céus É hoje que o Senhor nos dá um livramento Vou cair em poder a todos os inimigos Porque nessa guerra Deus está contigo Mas por fim da espada tem os a tocar Na minha família É nossa coineira que vai roubar É nosso sustento que vai tomar A partir de hoje ninguém mais destrói meu campo de mentiras Aleluia! Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus E hoje essa história se repete em sua vida As placas da vergonha estão sempre em sua estrada O mal aos poucos tem entrada em sua família Aleluia! Aleluia! No campo de lentilha não lhe resta quase nada Aleluia! 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 Enquanto os seus sonhos estão quase acontecendo Os inimigos entram para roubar a esperança E antes que você comece a sua colheita Chega um destrói toda a selva Te obrigando a se conformar Eu creio que essa história não vai mais se repetir Pois hoje o Senhor me trouxe aqui Chegou a hora de você pra dar Eu sou o Samar Meu campo de lentilha eu vou defender Os filhos teus aqui agora vão morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o Samar A dente de Davi o rei de Israel A força do meu braço vem dos reis dos céus É hoje que o Senhor nos dá um livramento Toca em poder a todos os inimigos Toca nessa guerra Deus está comigo Vai com o fio da espada Quem usa tocar na minha família É nossa colheita e ninguém vai roubar É nosso sustento e ninguém vai tomar A partir de hoje ninguém mais estranhe Meu campo de lentilha A partir de hoje ninguém mais estranhe Meu campo de lentilha Eu sou o Samar Eu sou o Samar Omo éленo A partir de hoje ninguém mais estranhe Que Issues É isso só É isso só Obrigado.